No bairro Nossa Senhora das Graças, em Governador Valadares, duas pessoas foram presas suspeitas de tráfico de drogas na noite dessa quarta-feira. Mais de 60 pinos de cocaína, quase 30 pedras de crack e outros materiais ilícitos foram apreendidos. E o Roberto Tomás está de volta aí para repercutir esse resultado dessa Operação Bravo Torres aí, Tomás. É, né, que a Operação Bravo Torres é obtendo resultados significativos em combate ao tráfico de drogas. Segundo informações, o GEPA Carapina e também o tático móvel do 6º Batalhão estiveram nas imediações lá do Beco Galileia, onde viram duas pessoas e abordaram essas duas pessoas que foram até a casa deles. E lá foi encontrado o material que, segundo informações, a Polícia Militar contabiliza, sendo seis, cinco tablets de substância semelhante à maconha, 65 pinos de substância semelhante à cocaína, 29 pedras de crack e também dois aparelhos celulares mais R$ 757,00 em dinheiro, que, segundo a Polícia Militar, era da movimentação e comercialização de drogas naquela localidade. Nico? É, obrigado, Tomás. É, olha lá, dinheiro, cédula de tudo que é tipo. É muita coisa, né, circulando para tudo que é lado, né? A Polícia está trabalhando, né? Eu sinto sempre aqui a Lorena Duarte, que trabalhou aqui com a gente, né? Ela falava o trabalho de secar gelo, mas é o trabalho da Polícia, né? É. Como é que chega esse tantão de drogas aqui na nossa região, né? Incrível. É incrível, a Polícia está aí para trabalhar. Tem uma sigla lá, Jarão, naquele trem escrito lá, ó. Você viu que tem uma sigla ali? Ali, eu vou mostrar agora, ó. Olha lá, ó. Passou do lado lá, ó. Seria o quê? FCB ou PCB? Olha lá do lado, PCB, lá. Primeiro comando, buracão. É, entendi. Com nowra. E aí